Olá, amados! Que a paz e o amor de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo esteja e permaneça no lado e no coração de cada um de vocês. Eu, Ruslan Marcio, estou hoje aqui para, juntos, mais uma vez, nós partilharmos o Evangelho da Liturgia Diária. Quero acolher com muito amor e carinho a cada um de vocês que está conosco, que nos acompanha pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, por todas as nossas rádios parceiras. Vocês que estão conosco no Brasil e fora do Brasil, sejam bem-vindos ao nosso projeto, a nossa família Evangelizar Nossa Missão. Vamos, juntos, pedir ao Divino Espírito Santo que ilumine a nossa mente e o nosso coração e nos dê a graça de colocarmos em prática aquilo que o Senhor quer nos ensinar através desse Santo Evangelho. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos Amados, o Evangelho de hoje está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, nos versículos 12. 25 a 37, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo levantou-se um doutor da lei e para pôr Jesus à prova perguntou Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus, o que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento e até o próximo como a ti mesmo. Falou-lhe Jesus, respondestes bem, faz isto e viverás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus então contou, um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram e depois de o terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente um levita, chegando àquele lugar, viu-o e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-o e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe, trata dele e quanto gastares a mais, na volta tu pagarei. Qual desses três parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu o doutor, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faze tu o mesmo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, hoje o Senhor vem nos falar e vem nos exortar a respeito da caridade, do amor ao próximo. Essa é uma parábola conhecida por todos nós, a parábola do bom samaritano. E nessa parábola hoje o Senhor nos exorta a vivermos a caridade, a vivermos o amor ao próximo, independente de quem seja ele. Não é? É algo que não é fácil, eu acredito que não é fácil para ninguém, mas também não é impossível. Porque se o Senhor nos chama a viver isso, é sinal de que se nós quisermos, em Deus nós conseguimos viver. E por isso que ele vai dar o exemplo aqui do samaritano. E sabe, aqui nesse exemplo, quando ele coloca o bom samaritano, ele compara até mesmo aqui, veio o sacerdote, veio o levita, é interessante porque o sacerdote e o levita eram pessoas conhecedoras da lei. Pessoas que conheciam a lei, pessoas que diziam conhecer Deus. E o samaritano era considerado uma pessoa pecadora. Então o Senhor quer mostrar para mim, para você, que para viver o amor, para viver a caridade, para amar ao próximo, não importa a situação, não importa a religião, não importa. Nós precisamos viver o amor e viver a caridade. O amor ao próximo. E o próximo, como o próprio Senhor vai nos mostrar através da parábola, é aquele que precisa de nós. Porque aqui o Senhor coloca de uma maneira clara, qual desses que foi o próximo? Foi aquele que, o mais próximo de você, é aquele que está precisando de ajuda. Então nós precisamos agir com caridade e agir com amor ao próximo. Independente de qual ação, de qual grau de parentesco, de religião, de qualquer que seja. Nós precisamos sim fazer o que o Senhor quer de nós. Porque responder com a boca, como respondeu aqui, aquele doutor da lei, é fácil. Quando Jesus pergunta para ele, né, mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele assim, o que está escrito na lei? E ele responde, né? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com todo o seu pensamento, e ao próximo como a ti mesmo. É fácil responder, é fácil às vezes falar, mas e fazer? Não é fácil, mas o Senhor nos convida a fazer. E hoje ele chama a mim e a você, a viver essa caridade, a viver o amor ao próximo. Não importa quem seja o próximo e qual a situação. Senhor, nós queremos clamar a tua graça, nós queremos pedir o seu poder sobre nós. Venha nos curar, venha nos libertar, Senhor, de tudo aquilo que nos atrapalha a viver o seu amor em nossas vidas. Liberta-nos de tudo aquilo que nos atrapalha a amar o nosso próximo. Principalmente quando esse próximo, Senhor, é aquele que pisa o nosso calo, é aquele que faz mal a nós, é aquele, Senhor, que às vezes nós não temos afinidade. Mas dá-nos a graça de viver esse amor e esta caridade, viver, Senhor, o mandamento que o Senhor tem para nós. Cura as nossas feridas e saia as nossas dores. Liberta-nos de todos os males. Lava-nos, Jesus, com o poder do teu preciosíssimo sangue. Vai agindo em nós poderosamente, nós clamamos. Divino Espírito Santo, nós queremos clamar. Vem sobre nós com o poder do teu fogo abrasador. Vai dissipando em nossas vidas todo o mal físico, espiritual, psicológico e emocional. Renova os dons, os frutos e os carismas. Dá-nos a graça de sermos homens e mulheres possuídos por ti. Fica conosco, Espírito Santo. Envolve-nos com a tua sombra como o Senhor envolveu Nossa Senhora. Reaquece em nosso coração a chama do teu amor. Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer, exaltar e glorificar o teu nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor tem cuidado de nós. Amados, que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Maria e o fogo do Espírito Santo estejam e permaneçam no lar e no coração de cada um de vocês. Não se esqueçam, estamos juntos rumo ao céu. Que Deus nos abençoe.